Oi, eu sou o Fernando Arendt e vamos fazer uma reflexão em Mateus capítulo 13 a partir do versículo 16 Mas felizes são os olhos de vocês porque veem e os ouvidos de vocês porque ouvem Pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho Quanto a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona Quanto a semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra Mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera E quanto a semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende E dá uma colheita de cem, sessenta e trinta por um E também no capítulo 13, no versículo 11, diz assim A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade De quem não tem, até o que tem, ele será tirado Por essa razão eu lhes falo por parábolas Porque vendo, eles não veem E ouvindo, não ouvem, nem entendem Neles se cumpre a profecia de Isaías Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão Pois o coração deste povo se tornou insensível de má vontade Ouviram com seus ouvidos De má vontade, ouviram com seus ouvidos E fecharam seus olhos Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos Entender com o coração e converter-se Irmãos, hoje em dia, eu tenho observado que a terra muda Nós entendemos que a terra é uma só Mas quando a semente, que é uma só, é lançada na terra A terra tem características diferentes E as características são aqui demonstradas nesse texto Quando a semente é lançada no coração Mas ele cai à beira do caminho Quer dizer, houve pouco interesse Houve pouca preocupação com aquela palavra Ele ouve, mas até recebe Mas é rápida Ela some logo Ele não se detém na palavra Ele não rumina Ele não medita na palavra Também um outro problema É quando o caminho é pedregoso O terreno está pedregoso Ele ouve a palavra Mas ele não tem raiz em si mesmo E a palavra permanece por pouco tempo A prova de todos nós Sempre será a tribulação ou a perseguição E isto nos leva a abandonar a palavra Muitas vezes Agora os espinhos me chamam a atenção, irmãos Porque muitos acreditaram Se converteram com sinceridade E começaram uma caminhada festiva Alegre, obediente Mas existem as chamadas responsabilidades E preocupações da vida E aí começam a surgir as riquezas São várias riquezas Riquezas da autoestima Do reconhecimento Do dinheiro E lentamente vai sufocando O interesse pela palavra E nos espinhos a pessoa se torna infrutífera Ela apenas está ali Mas não cresce Não amadurece Não floresce E quando a semente finalmente cai em boa terra Este trabalhou mais a terra A do boa terra Teve uma preparação correta Houve uma busca acirrada Houve uma devocional continuada Esta pessoa vai se alimentar da palavra Vai crescer na palavra Eu tinha aprendido Isso desde o início do evangelho Eu tomava cuidado com a base Eu falava muito sobre Vamos trabalhar a base Eu tinha que trabalhar a base Era em mim mesmo E até hoje eu revejo E de quando em quando estou fazendo Uma revitalização na minha base Porque a base é o que sustenta a construção E nesse particular A terra é boa Nós recebemos a palavra Nós precisamos nos retroalimentarmos Nós nos preocupamos muito em alimentar e ajudar outros Mas nos esquecemos que temos que nos alimentar também Precisamos muito disso É uma necessidade É uma realidade que nós sofremos As diversas dificuldades foram mencionadas agora Sobre como florescer Como a semente Realmente frutificar Mas aqui na Boa Terra É fundamental o trabalho de base Não se preocupar tanto com as vaidades A aparência, a aceitação dos homens Mas se preocupar principalmente Com a aprovação de Deus Eu coloco um exemplo de um servo de Deus Chamado George Miller Na Inglaterra Esse homem fez orfanatos E fez uma obra incrível Que teve uma manutenção pela fé E de fé em fé É o chamado O homem que teve Mais de 50 mil orações respondidas Tem um livro que fala sobre George Miller E como ele um dia Foi questionado Por um discípulo dele E essa pessoa perguntou Para o pastor George Miller Como ele conseguia ser tão abençoado E por que Deus o visitava tanto Ele olhou para a pessoa Na altura dos seus 92 anos E foi como que se dobrando E respondendo Teve um dia Em que eu parei de buscar A aprovação dos homens Parei de buscar a aceitação Da minha família Da minha esposa Dos meus filhos E a partir daquele dia Eu só procurei uma aprovação A aprovação de Deus Conforme eu busquei Esta aprovação Em obediência A vontade dele As coisas começaram A acontecer comigo E não é porque Eu sou mais ou menos Que alguém Mas somente Porque eu resolvi Obedecer a Deus Primariamente Principalmente A Deus E não entrei Em laços Do mundo Porque são diversos E múltiplos Mas firmei A minha fé Na manutenção Do Altíssimo E o Senhor Sempre Manteve As obras Nunca faltou comida Para esses orfanatos Milhares de crianças Foram abençoadas E algo ele nos deixou O fluxo da água E a manutenção Este servo de Deus Nos deixa uma ilustração Procurem Procuremos Todos nós Agradar a Deus Buscar a aprovação dele E o resto Vai acontecer A nosso favor O Senhor Sempre nos dá Estratégias Eu não posso Nem me comparar Com este servo Mas quero colocar Uma ilustração Eu não sei quantas vezes Eu me vi Em apertos financeiros Diante da obra Que eu fazia E orava assim Eu brigava com Deus Eu fazia jejum E como que lentamente Por pura misericórdia O Senhor Me ia respondendo À medida Da minha intensidade Da minha sinceridade Deus ia reagindo Porque Ele encontrava A semente Da fé E a palavra E a fé Se encontram Onde tem a semente Da palavra Tem que existir Em comum A semente da fé Então ela frutifica O verdadeiro adubo A verdadeira água O verdadeiro ingrediente Para a semente Da palavra fluir É quando existe ali A fé E a fé Com a palavra Frutificam No amor de Deus Estejamos cada vez Mais preocupados Em buscar A aprovação De Deus E o resto Irmãos É resto A começar Por nós mesmos Eu venho depois Primeiro vem a palavra Do Altíssimo Que o Senhor Assim nos abençoe E nos ilumine E nos dê Condições De frutificar A boa semente Em nome de Jesus E nos abençoe E nos abençoe E nos abençoe